Alô galerinha de todo o Brasil, se inscreva aí, viu, me ajude, vamos junto! Ei galera, olha eu passar o FUNAC tentando tocar pra vocês, não é com todo o que sei não. Aí ó gente, o Gil Demar aí ó, o famoso do grupo aí ó, é o Gil Demar aí. E aí papai, tudo bem? Tudo bem, papai, graças a Deus, tá tudo na família. Depois de uma boa temporada, não é que você levantou comigo, não foi? Não, depois eu não tô. Tô velho, não. É, eu tô com velho. Mas tá que eu tô lembrando, tá mais velho? Eu aqui com a minha topona, tentando tocar pra vocês, eu tô tocando, vou treinar, viu? E aí Tchau. 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 É loucura, gente. É loucura. É loucura. É loucura. Um shot diz assim, ó. Quanto mal tem me ver, Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí